Provérbios 15 e 13 afirma que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O escritor quer que tenhamos sorrisos alegres diante de cada interrupção, desapontamento e inconveniência que a vida traz? Certamente que não. Há momentos de luto, genuíno, desespero e até raiva de justiça. Mas em nossos momentos cotidianos, um sorriso pode trazer alívio, esperança e a graça necessária para continuarmos. Talvez o ponto do provérbio seja que o sorriso resulta naturalmente da condição do nosso ser interior. O coração alegre está em paz, satisfeito e cede ao melhor de Deus. Com esse coração feliz, de dentro para fora, nós podemos responder às circunstâncias surpreendentes com um sorriso genuíno, convidando outros a conhecer a esperança e a paz que ele também pode experimentar somente em Deus. Legenda por Sônia Ruberti